Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Um homem de 25 anos foi baleado no rosto e morreu na noite desta quarta-feira, 19 de julho, em São Lourenço do Sul. Conforme as informações, o crime ocorreu próximo a uma ponte com direção ao camping do município. A vítima, identificada somente pelas iniciais RAN, chegou a ser atendida pelo SAMU do município. Mas devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e faleceu no local durante o atendimento. Três suspeitos foram presos pela Brigada Militar e encaminhados à Polícia Civil para prestarem esclarecimentos. Um dos indivíduos estava tentando fugir em um táxi. A Polícia Civil do município investigará o caso. A ação foi coordenada pela capitã, Pamela Tavares. Música Música Música